E aí, meus amigos, o mundo onde um sacripanta como o Maduro tem direito de ter redes sociais e o presidente norte-americano, não tem? Meus amigos, tem alguma coisa errada, tem não? Claro que tem, e é sobre isso que nós vamos conversar aqui. Meus amigos, antes de nós iniciarmos o vídeo, eu pedi a você que se acalme, fique tranquilo. Se você se desesperar, meu Deus, aconteceu, não sei o que, no primeiro, que não vai resolver nada. Em segundo lugar, meu amiguinho, que é isso que eles querem, se acalme, mantenha-se aí no controle, não adianta ficar fazendo isso, aquilo outro, não adianta, meu amiguinho, calma. Vamos conversar aqui bem direitinho e daqui a pouco você vai entender também o que é que você pode fazer para poder ajudar. Já já a gente conversa sobre isso e vamos seguir aqui. Porque, meus amigos, dia de ontem nós tivemos a oportunidade e a infelicidade de assistir o maior ataque, o maior, meus amigos, vilipêndio de um direito fundamental que é a liberdade de expressão. E o que é que eu quero dizer com isso? Por quê? De onde surgiu isso? Meus amigos, o problema não está nesse ataque apenas ao direito. O problema é que utilizaram, para piorar tudo, utilizaram o indivíduo como exemplo, e foi o presidente norte-americano. A priori, todos sabem aqui, eu não vou ficar frescando, mas você sabe que teve a manipulação do negócio dos votos, teve o mamido para cá, e os mortos votando, e o fantasma votando, o outro votou cinco, dez vezes, e, enfim, toda a fuleiragem aconteceu. Mas, boy, se liga aqui no movimento. Os caras pegaram assim, sabe? Os caras são do mal. Um olhou para o outro e falou assim, olha, Edmilson, como é que a gente pode, dá uma dica aí, como é que a gente pode frescar com o presidente mesmo agora, para desmoralizar mesmo. Edmilson do mal, né? Olha, boy, é o seguinte, deixa eu te falar aí, suspende a rede social dele. Eu vou utilizar aqui, inclusive, tá, pessoal, o nome incompleto, vou fazer alusão, para não ter nenhum tipo de problema, e depois eu explico também o porquê que eu estou fazendo isso, certo? Vamos lá, o Face, né, chegou e falou assim, olha, é o seguinte, então vamos lá, suspende a conta do Lourão, suspende a conta do Donald. Ó, peraí, que jogo é esse? Tá bom, show, show. Suspegue lá por 24 horas, o Tui também, né, pegou e suspendeu por 24 horas, eram 12 horas, virou 24. Depois veio o Insta, também fez a mesmíssima coisa. E o negócio ficaram meio coiso e tudo. E quando exauriu, exauriu as 24 horas, o Lourão chegou, meu amigo, virado no saci. Chegou doido e saiu postando, postou lá algumas mensagens. E eu vou aqui resumir para vocês o que é que ele dizia. Ele dizia o seguinte, meus amigos, na de hoje que o Tui, ele vem frescando com a minha cara, achando que eu sou um babaca, que eu sou um otário. Então se liga no movimento, irmão. Eles estão fazendo isso e deixam o pessoal, os democratazinhos aí, os esquerdistazinhos aí, falando besteira dia e noite, com discursozinho de perente de ódio, né, esses negócios todos. E ficaram botando no meu carretel. Negativo, meu amigo, comigo não, violão. Não é assim não. E eu vou logo a dizer aqui, se liga no movimento. Eu mesmo estou cuidando, tratando mesmo, é de criar minha própria rede social. É exatamente isso que você está lendo nesse momento. Vou criar e ela vai ser incrível. Ela vai ser maravilhosa, vai ter três mamilos, vai ser incrível. É, meu amigo. Ele acabou de postar três minutos. Três minutos, boy. E derrubaram a conta do Lourão. Tá bom, tá bom, show. O Face já anunciou que deve seguir a mesma linhagem também, só que é o seguinte, derrubar para sempre. Ele está proibido de acessar o Tui. O Face, idem e bidem. Assim é praticamente a mesma coisa. Tem de seguir tanto quanto o Insta. Aí você me pergunta, Mauro, o que é que está acontecendo de tão grave? Que perseguição é essa? Que hora quer não utilizar a 25ª emenda para proibir o impeachment do presidente lá do Lourão? E proibir ele de candidatar em 2024? O que é que está havendo? Estão pedindo renúncia? Então, ameaça, meus amigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muito certa. Pelo menos na minha cabecinha aqui. Ó, cabecinha. O Lourão não chegou lá à toa. O Lourão é um cara que tem um patrimônio de 10 bilhões de dólares. Se liga no movimento? 10 bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares é um dinheirinho pequeno, não é não? Ei, Marcio, tu é doida? Deixa eu ser besta. Ó, aqui. Se liga. Ele não chegou lá à toa. Creio eu que ele não tenha uma inocência de uma criança. Ele sabia onde ele estava entrando. Sabia dos riscos. Sabia o que tinha que ser feito. Então, dentro do que eu acredito. E outra coisa é dentro do que eu sei. Dentro do que eu acredito, eu acredito muito que ele tenha se preparado para este momento. Porque, eu vou dizer aqui para vocês, a liberdade, pode gravar aqui, a liberdade do Donald não vai ser conseguida deixando o inimigo em pé. Não estou dizendo que tem que ceifar a vida de ninguém, não. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Ou ele vai para cima e arrebenta o negócio e faz o negócio funcionar. Ou o Lourão, infelizmente, vai acabar atrás das grades. Só escute. Mas ele não vai chegar. Ele não é idiota, não. Não é imbecil, não. Não é imbecil. Pois bem, meus amigos. Nós podemos ver aqui, diante de tudo isso, não apenas ele sofrendo. A Sidney Powell, que era a advogada nativa dele, lá que estava ajudando a campanha, teve também o superfície suspenso. Ela foi processada pela Dominion em 1.3 bilhão de dólares. Afetar a imagem daquela, ó meu Deus, ilibada empresa, meu Deus, ó o ombro, tu é doido. Pois bem, e vamos já entender o porquê que ela fez isso. Também o podcast, aqui na plataforma, do Steve Bannon, foi derrubado, foi eliminado. Se liga, irmão. Se liga. Também nós tivemos aí o Flynn, que é um general, também teve os perfis, o perfil dele retirado do ar. Meus amigos, vamos lá. Vamos entender como é que funciona o negócio. É simples, existe, já disse para vocês, que uma figura exótica figura por trás, que é acionista de tudo, inclusive daqui. Chamada George. George, vocês sabem quem que é o Soros. Pois é. Ele é acionista, é um cara que controla muita coisa. Não estou dizendo apenas que é ele, mas ele é um dos mais importantes metacapitalistas, por conta até mesmo da projeção dele. Ai, Mauro, mas a gente ataca, a gente fala. Exatamente isso. Marketing negativo, boy. Você saberia quem é o Sorosinho aí, o Sorinho, se ninguém daqui tivesse falado? Muito provavelmente não, irmão. Então se liga aqui como as coisas são. Ele, conjuntamente também com o Mark, do Face, tá? O nome do Face. O que é que acontece? Agora você vai entender o que você não só apenas pode, como talvez até mesmo deva fazer. Vamos lá. Vamos lá. Para você ter ideia, o dono do Face, ele comprou o Insta e comprou o Watch. O Zap Zap, né? Você sabe o Zap Zap de rolo? Pois é. O Zap Zap. É, o presidente norte-americano foi atacado no Face, no Insta. E agora, meus amiguinhos, você veja a gravidade. Se você não reparou na última atualização do Zap Zap, você veja lá o que é que está escrito. Eu já saí do Zap Zap, meu amigo. Me desculpe. Lá está dizendo o seguinte. Que a partir de agora, as nossas conversas serão monitoradas e poderão ser utilizadas pelas plataformas e empresas do grupo Face. Que é o Insta, esse negócio todo. Para poder melhorar, tudo para o nosso bem. Oh, meu Deus. Ganharemos um quarto de mamilo de aço ácido. Pelo amor de Deus. Para poder melhor mandar propaganda para todos nós. Eu já falei aqui, várias vezes, lá atrás, muito antes dessa atualização, que você conversa aqui com o boy no celular. E aí, meu? Qual é? Tá, porra. Tua finzão de um tênis. Qual que é a marca? Não é essa. Tu entra no Face, o diabo do negócio está lá. A mesma marca. A cor. O sapato. Tem o que for. O vestido. Está lá. O problema é que agora eles estão dizendo já de cara para você. Então, assim, meu irmão. Eu estou indo para o Telegram. Tá? Automaticamente. Inclusive, vou fazer aqui, reforçar o pedido. Me siga lá. Eu tenho um canal que serve para notificação aqui dos vídeos do YouTube. Tá? Então, eu vou deixar o afixado aí no topo dos comentários. Você cutuca lá e se inscreve no canal. Esse canal você só não vai postar nada. Você só vai receber. Não é um grupo para todo mundo ficar frescando, não. Lá você vai apenas receber qualquer pergunta, enquete. Ou principalmente o envio dos links do vídeo. Então, você não vai ficar dependendo da plataforma para lhe avisar. Eu mesmo vou lhe avisar através de lá. Show? É muito importante que você faça isso. E recomenda aqui. E recomenda aqui que você faça o mesmo. Porque eles vão monitorar. Vão começar a derrubar não apenas os perfis. Como também, meu amiguinho. Daqui a pouco, só mais um passo. E o Marx, tá? O dono do Face, que é o dono do Otis. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai liberar e retirar a criptografia desses dados do Otis. E vai entregar a conversa para a justiça. Vai entregar o cão que... Daqui a pouco, o Alexandre de Moraes vai estar com tudo isso na mão. Ah, mas Mauro, o Telen é russo. Teve aquele negócio com o Glenn Brown. Só que é o seguinte, se liga. Foi feito por um russo e tudo. Ele foi comprado e adquirido. Hoje, ele tá lá nos Emirados Árabes. Que odeiam a Rússia. Odeiam todo mundo. Odeiam pra sempre. Então, assim. Dos males o menor. Quebrar o sigilo. A coisa do Telen. Você não vai conseguir. Não vão conseguir fazer. O zap zap acabou. Acabou. Eu não uso mais nem amarrado pelos olhos. De jeito nenhum. Pois bem, meus amigos. E pra que você veja como a gravidade das coisas ficou. A proporção que se tomou. As pessoas começaram a utilizar lá. Falar sobre o Donald. Colocar a foto e tudo. Meu amigo, não deu, foi outra. O Tui chegou, meu irmão. E saiu derrubando todo mundo que fez achar macacada. Macacada que eu digo pra eles. Pra gente. Pra nós. Foi incrível. Eu acho o máximo fazer isso. Mas saíram ceifando todo mundo geral. Então, meu amiguinho. O que eu quero dizer pra você. O que eu quero. Primeiro. Eu quero lhe tranquilizar. Quero lhe tranquilizar. Fique tranquilo. Tome algumas atitudes como essa do Telegram. Que é importantíssima. E eu quero que você entenda que agora os metacapitalistas. Os grandes empresários que controlam os comunistas contra os capitalistas de verdade aqui. Eles tomaram a força. Tomaram o poder. Contra-atacaram. Só que não foi de graça, meu amigo. Eles meteram o couro. E eles pela primeira vez mostraram. Foi a cara, boy magia. Os caras mostraram a cara. Os caras meteram o louco. Eles não tem mais porque se esconder. Nem querem mais fazer isso. E através de tudo isso. Da Millennium Engage Foundation. Da Open Society Foundation. Da Rockefeller Foundation. Da Ford Foundation. De todas essas e tantas outras, meus amigos. Diálogo Interamericano. Clube de Roma. Pelo amor de Deus. Através de tudo isso. Meus amigos. Eles em associação fizeram. Justamente o que? Utilizaram a China. Para poder adoecer o mundo. Trancar o mundo dentro de casa. Preparar tudo. Ganhar dinheiro feito um cão. Porque se você não lembra. Muitos deles são associados. Daquele laboratório. Da Gilead. Que fabricou o Redsivir. Que foi utilizado nos Estados Unidos. E é caríssimo. Dentre outras tantas coisas. Como são só associados de empresas. Que vão fazer as injeções aí. Por vírus chinês. É meu amigo. Você não acha estranho? A China, por exemplo. Foi o único país do mundo. Que cresceu 11,5% de PIB. Teve PIB positivo, irmão. O mundo caindo. Ela levantou. Para você ter ideia. A China vendeu mais em máscara. Em valor financeiro. Em máscara. Do que toda a produção. Toda a venda da produção. De carne e soja do Brasil. Olha só o que eu estou lhe falando. Cerca de 57% das máscaras vendidas no mundo. Foram exportadas. Foram vendidas pela China. Tudo bem. Tudo bem. Então eu já expliquei para vocês uma vez. Aqui eu vou dar mais uma pincelada. Esses indivíduos, meu amiguinho. Aí. Eles são o que? São indivíduos que não aceitam mais se submeter às vontades, aos humores do mercado. E eles decidem controlar o mercado através de mudanças políticas e culturais dentro de um país. Através do dilacerar da cultura, dos valores, de tudo que seja necessário. Eles atacam valores civilizacionais. Se aproveitam de fragilidades dos indivíduos e aumentam a gama de ação. Para poder manobrar a sociedade. Então, meu amigo. Hoje, você pode ter certeza absoluta. Absoluta. E aqui eu digo por mim, pela minha crença. O Lourão não é otário. Ele não é idiota. Não sei o que está havendo. Não sei o que está acontecendo. As únicas informações que eu posso dar mais para vocês aqui. É que um computador, parece que foi da Kamala, foi furtado dentro do Capitólio e foi entregue e disse que é o Pentágono. Sabe Deus o que vai acontecer. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito talvez que não tenha nada de mais. Só que nós temos que lembrar de uma coisa. E isso aqui é muito importante. Se liga no movimento aqui. Vem aqui com o papai. Venha. Venha, 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 venha. Vamos lembrar de um negocinho chamado ANS. Você lembra da ANS? Pois é. O que a ANS faz? A ANS é uma agência de segurança nacional norte-americana que permite que eles tenham acesso a qualquer coisa, de qualquer indivíduo, em qualquer lugar do mundo, boy. Para quê? Meu irmão, o cara está falando que vai matar não sei o que. Cutuca lá o perfilzinho dele e ele já tem acesso a câmera, dados, microfone e tudo. Show? Show. Tá bom. Tá bom. Você acha que o Lourão não utilizou isso? Mauro, acabou tudo. Então tá. Se enfoca. Pega uma corda, bota no pescoço e pula. Eu vou esperar o melhor. Eu preciso acreditar. Eu quero acreditar em algo melhor. Então, hoje saiu no The Gateway Pound. Saiu o quê? The Gateway Pound. Que é um dos sites que eu já falei para vocês aqui. Mais incríveis que tem. Saiu o quê? Os democratas agora ficaram enlouquecidos. Porque eles tomaram conhecimento. Que o Donald, o presidente norte-americano, ele está ali cheio das coisas. Cheio das informações. Desde 2016 contra cada democrata e republicano traidor. Envolvendo pactos com a China, envolvendo pactos para derrocada, para derrubada dos estates e a entrega do país aos chineses. Meus amigos, se 10% do que está sendo dito agora for verdade, o negócio vai ficar louco, meu amigo. Vai ficar doido. Pois bem, meus amiguinhos. Nós vamos ficando por aqui. E a tarde a gente volta. Um beijo no coração de todos e até breve.